Alô, garçom Eu quero ostentar, parte o farinha, eu vou de Amarok Eu tô solteirando com um monte das doces A minha vida virou um carnaval As novas encostam e os quebrados façam mal Riquinho rico Riquinho rico Só de nota de cem Que as gatas vêm para se ter o harem Não precisa ser bonito Riquinho rico Riquinho rico Só de nota de cem Que as gatas vêm para se ter o harem Não precisa ser bonito Alô, garçom Minha bebida é redivo com um monte de bar Recebe o camarote que hoje eu quero ostentar Parte o farinha, eu vou de Amarok Eu tô solteirando com um monte das doces Minha bebida é redivo com um monte de bar Recebe o camarote que hoje eu quero ostentar Parte o farinha, eu vou de Amarok Eu tô solteirando com um monte das doces A minha vida virou um carnaval As novas encostam e os quebrados façam mal Riquinho rico Riquinho rico Riquinho rico Só de nota de cem Que as gatas vêm para se ter o harem Não precisa ser bonito Riquinho rico Riquinho rico Riquinho rico Só de nota de cem Que as gatas vêm para se ter o harem Não precisa ser bonito E esse é mais um sucesso Essa vai pra galera da balada Ô, serviço, amor